Um policial militar ficou gravemente ferido depois de um acidente na MG 425, estrada para Entre Folhas. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, ele conduziu uma moto que foi atingida por uma caminhonete. Essa caminhonete que aparece na imagem aí. Será que é ele que teria sido arremessado lá naquela distância? Onde está a ambulância? Misericórdia? O Lucas Alves está chegando com detalhes. Tem uma marca de frenagem ali também, né? Ô Lucas, você vai contar, esse acidente foi lá em Entre Folhas? Isso, Nico. Foi na cidade, ali no quilômetro, na altura da cidade de Entre Folhas, que o condutor perdeu o controle. Segundo informações da polícia, o condutor da caminhonete, um homem de 24 anos, perdeu o controle do veículo, invadindo a contramão e atingindo de forma violenta o soldado da Polícia Militar, um homem de 33 anos. O policial militar foi socorrido com ferimentos graves, em estado grave, com fraturas nas duas pernas, na pelve e um trauma no abdômen. Ele foi levado ao hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga, Neico. Na imagem ali, né? A distância provável, né? Que ele foi arremessado, né? Melhoras pra ele lá, né? A Pouca Gisele estava contando de um atropelamento de uma moto, né? Imagina uma moto colidindo com um carro, né? Um estrago que faz, né? Tomara que o policial se recupere aí, né? Paz nas estradas, meu Deus do céu. Obrigado. Então, continuo com o Lucas, né? É, porque ainda falando sobre esse acidente na MG 425, próxima a Entre Folhas, uma ação integrada foi realizada pra transportar bolsas de sangue para o policial militar, que ficou gravemente ferido, né? O helicóptero da Quinta Brave, que é a base regional de aviação do estado, foi utilizado, como a gente vê na imagem. Você vai falar sobre isso, né, Lucas? Isso, Nico. A ação é conjunta entre a polícia e a Quinta, junto com o Hemocentro de Governador Valadares, para levar bolsas de sangue desse acidente aí pra essa vítima, o soldado de 33 anos, vítima desse acidente, próxima a Entre Folhas. Na tarde de ontem, os militares deslocaram pra fazer este transporte considerado urgente de bolsas de sangue para o hospital de Caratinga. Essa, Nico, é uma situação que demonstra, sim, a importância da cooperação entre diversas entidades para as emergências, no caso, esta emergência do policial de 33 anos que sofreu esse acidente e está em estado grave. Nico? É o melhor aspreio lá, né? Obrigado, Lucas.